Olá, eu sou o Flamengo e hoje vamos jogar The Super Flows! Então vamos lá, eu já comecei aqui a historinha, só porque é foda né cara? Porque a história é grandona, então eu já joguei só um pouquinho, eu joguei 5 minutos só pra... Só pra literalmente conseguir ganhar... Opa, deixa eu ver rapidinho... Eu acho que eu vou com esse personagem aqui, o Blaine. Então vamos lá, Research... Então, esse jogo, ele é um jogo bem legalzinho e... Vamos lá, missão, 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 squad size... Ah, tá, eita, com o que que eu tô? Olha, então, esse jogo é um jogo de exploração e a história dele é o seguinte... Você... Você tá na terra todo bonitão e aí você acaba... Aí, aí... Ah, morceguinho! Aí você... Aí descobrem que tem um asteroide imenso, do tamanho da lua, vindo em direção à Terra. Uh, aí todo mundo fala... Puta que pariu, velho! Vai dar ruim pra caramba! Aí, nossa... Né, aí... Aí rola uma mobilização pra... Pra... Pra matar o asteroide, né cara? Mas aí, o asteroide só vai chegar daqui a 100 anos. Então, não vai chegar tipo amanhã. Vai chegar daqui a 100 anos, vai demorar ainda, então... Uou! E enquanto eu tava falando isso, eu morri. Eu morri! Então, vamos lá. Eu vou de... Pistola, First Shade... Ahn... Eu vou com esse daqui, ó. Então, vamos lá, o... Ah, tem como você trocar o personagenzinho. Mas então, aí você tem mil anos pra chegar e destruir o asteroide, cara. E aqui é a missão e tem uma equipe que tá... Tá tentando destruir o asteroide, cara. E adivinha quem que é a equipe? Você! Então, então vamos lá. Você tem o seu esquadrãozinho, tem permadef, é um roguelike. Toda vez... Ou seja, toda vez que você joga, o jogo é diferente. Opa, deixa eu só. Tá. Opa, rapaz. Sai fora, bichão. Então, aí você pode voar. Você tem um... Uuuuh! Eu pulei no espetinho! Eu pulei na merda do espetinho! Enquanto eu tava tentando ver aqui. Então, toda vez que você... Então, eu joguei... Eu joguei, tipo... O quê? Cinco minutinhos do jogo? Só pra saber os comandos básicos, cara. Só pra pegar certinho. Pra não ser tão bonzão assim, né? Então, é um jogo bem escuro, cara. Então, você tem que chegar... Uuuuh! Sobe, sobe, sobe. Ó o morceguinho, ó o morceguinho. Puts, morceguinhos. Morceguinhos. Puts, tem uma geleia ali, rapaz. Você é fora? Coma chumbo! Coma chumbo, rapaz! Opa! Opa! O morceguinho. Opa! Então, ó. E como eu ganhei essa chave do jogo? Eu falei, né? Pô, legal, cara. É um jogo legal! Pra mostrar pra todo mundo, cara. Ele é um joguinho novo. Então, vamos... Vamos explodir aqui, ó. Coma chumbo quente! Opa, tem uma passagem aqui, hein? Ahn! E você tem que explorar pra chegar nos próximos andares. Aqui, ó. Toma! Toma a granada! E as granadas ainda bem que são infinitas. Então, ó. Eu posso abusar disso. O problema é acertar os bichos, né, cara? Porque é mais fácil acertar com a... Com a outra... Cara, esse bicho vai me matar, velho. Taca mais, taca mais. Isso, garoto! Tchit-tchit! Ahn! A granadinha! Então, eu tenho que explorar, pegar dinheiro, pegar recursos pra eu conseguir chegar mais pra baixo, né, cara? E como tem permadef... Ahn! E o morceguinho me pegou! Filho da putinha! Desgraçado. Eu vou com o Minel. Jump Jet, Run Speed, Pickaxe e Grenade. Eu quero esse daqui, ó. Eu quero o Blaine. Mas eu não tenho... Eu tenho dinheiro? Não. Eu não tenho dinheiro pra comprar o Blaine. Então, vamos... Vamos jogar de... Vamos jogar do Dutch. Que é o personagenzinho básico. E toda vez que você... Você tem os seus personagens, cara. Então, você tem mil anos pra chegar no asteroide e destruir ele. Senão, acaba a humanidade. É... É bem interessante, cara. É bem aquelas... Sabe aqueles filmes de ação que... Cara, já passou um milhão de vezes na sessão da tarde? Então, é bem essa história, cara. Opa. Uh, cuidado com o espetinho. E é bem escuro o jogo, cara. É bem tenso. Porque os inimigos se camuflam muito bem com o asteroide. Eita, voa! Sim, ainda mais os morcegos, cara. Desgraça. Uh, uh, uh. Então, cogumelo. Magic mushroom ali, rapaz. Isso, vai pra cá. Agora, ó. Coma bomba! Isso, garoto! Boa! Cara, eu posso fazer buraco aqui, ó. É, eu vou fazer esse buraco pra passar por aqui logo. Assim, eu não preciso dar a volta. Oh, oh, oh! A gosminha vai me pegar ali, ó. Isso, coma chumbo! Gosminha, desgraça. Opa. Tem um... Então, tem um caranguejinho ali, ó. Isso, coma chumbo! Cara, essas gosminhas vão me pegar, cara. Isso, gosminha. Eu posso voar, cara, basicamente. Então, é bem legalzinho o jogo, cara. Ih! Eu só tenho que tomar cuidado, cara. Que como é um roguelike, é difícil. É difícil o jogo, cara. Sai fora, morceguinho. Isso, garoto. Eita, passou um bagulho ali com o olho vermelho, rapaz. Passou um maconheiro ali com o olho vermelho. Vamos, vambora. Vamos. Eita. Eita, boa. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, cara. Toma! Granada! Essa granada é bem útil, cara. Que o comando dela... Eu tô jogando no teclado. Uh! Eu tô jogando no teclado porque o meu controle de PS4 não pegou. Mas eu... Uh! What the fuck, velho? Ah, eu taquei um espetinho a granada. Tem um espeto ali, ó. Pronto. Não, vou cavar aqui, pô. Não tem porquê, ô. Dá a volta. Vai, cava. Olha o mapa ali em cima. Cara. Final! Boom! Certo. Ô, morceguinho. Eu não vi. Eu não vi você, morceguinho. Coma chumbo. Cara, tá cheio de bicho aqui, velho. Tô gostando disso não, rapaz. Sai fora. Coma chumbo. Coma chumbo. Opa. Tem um... Tem um... Como é que é o nome? Ó, tá. Tem uma gosminha ali. Uma gosminha ali. Voa. Voa, rapaz. Voa, rapazinho. Toma. Toma chumbo. Eu explodi o bar... Não. Ô, o morceguinho me pegou do nada. Toma cuidado, pô. Caramba, eu tô quase morto já. Olha, tem um túmulo aqui. A, B. Eu não entendi. Vai explodir o túmulo. Vamos desrespeitar os mortos. Vamos fazer um buraco aqui, cara. Olha, ó. Isso, garoto. Fazendo. Cavando buraco. Eu sou minerador, rapaz. Pra boa. Não faz isso, cara. Não faz isso. Eu caí direto. Eu esqueci que eu podia voar. Isso. Tem gente ali, ó. Vamos bombardear aqui, ó. Fire in the hole. Fire in the hole. Certo. Certo. Tá. Caramba, velho. Ficou mais escuro aqui, hein. Ô, uma gosminha. Uma gosminha atrás de mim. Uma gosminha atrás de mim. A gosma macaca. Que não. Eu encostei no espetinho de cima. Ah, eu tenho que prestar muito mais atenção. Então, eu tenho, ó. Vamos, vamos, vamos com carinha. Não, piquex e grenade. Bora. Ah, agora que eu percebi. Eu tenho um esquadrãozinho. Eu posso levar todo mundo. Ah, então agora, ó. Eu posso trocar. Ah. Opa. Não, eu não gostei nada desse personagem, não, cara. Pronto. Troquei. Gostei bem mais desse. Ó. Coma chumbo, ó. Coma chumbo, rapaz. Certo. Pegar tudo. Eu tenho que pegar o dinheiro, cara. Esse que é o problema. Eu tenho que lembrar de pegar o dinheiro. Tem o carilho, ó. Eu devia ter trazido um médico, em vez de trazer outro carinha igual assim. Bora, amigão. Ô. Bora, amigão. Ô, ô, ô. Eu pisei no... Eu pisei na coisa venenosa ali. Eu pisei no veneno, cara. Cuidado. Cuidado, rapaz. As gosminhas estão no veneno ali, ó. Sai fora, gosminha. Não era... Era veneno aquela bosta. Putz, velho, ó. Isso. Coma. Coma a minha granada, rapaz. Isso, garoto. Quebra tudo. Pega o dinheirinho. Vamos. Vamos fazer uma passagem aqui. Uou. Que barulho é esse de explosão, rapaz? Biu. Isso, garoto. A gosminha voou. Tá. Cara, tem... Ô, tá. Aquela gosminha vai chegar aqui, velho. Ah! Ai, gosminha. Sai fora, gosminha. Isso, gosminha. Roda. Rodou. Não vem pra cá, não. Vem pra cá, não. Isso, gosu. Que porra foi essa, cara? É quase minha gosu. Não. Que bosta foi essa que eu falei? Opa. Eu tenho que quebrar certinho, ali, ó. Uou. 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 Yeah, yeah. Ah, minha granada só quebra pra baixo. Tô percebendo isso, é. Opa, tem uma tartaruga. Tem uma tortuguita ali. Tortuguita. Cara, deixa eu trocar de personagem. Dutch. Opa. Isso. Tem um kit médico aqui. Calma aí. Ah! F. Ah, eu tenho que... Sai, sai, sai desgraça. Sai desgraça, eu quero dormir. Eu quero dormir. T-disc. Viu? Cara, como que eu vou ser... Não, eu tenho que ir com outro, velho. Ah, garoto. Ah, garoto. Ele cava. Então ele é o caveman. Rapaz. Aqui, ó. Vem pra cá, cosminha. Nossa, velho. Que carinha bom. Olha lá. F. Pá. Agora eu gostei, hein. Agora eu gostei, rapaz. Cara, seguinte. Vamos cavar. Pronto. Pronto, garoto. Ó. Ó. Uuuuh. Uuuuh. Sai fora. Sai fora com o dinheirinho. Eu não posso tirar pra baixo com esse, cara. É só com o outro mesmo. Pá. Cabo, bebe, bebe. Biu. 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 Nossa, errei. Errei feio, hein. Matei, matei. Pelo menos matei. Pelo menos matei. Desce aqui. Pega o vazinho. Ahn. Ó, troca. E bora cavar. Bora cavar nesse... Nessa caverna escura. Nessa caverna escura. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma exploradinha aqui, ó. Que eu tenho que pegar recursos. Então, ó. E só troca. Agora esse daqui da... Dá, dá, dá. Uh, uh, uh. Ó, morceguinho. Sai fora, bichinho. F, max health. Opa. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Max health. Ah. Vamos aqui. Eita. Cara, que tá bem escuro. Oh, tem um... Tem uma bosta ali que eu não sei nem o que que é. Burr. Ah, caramba. Cuidado, pô. Tá. Fire in the hole. Burr. Fire in the hole. Burr. Cara, eu tô com medo de descer ali embaixo, cara. Aquela porcaria tá logo aqui. Isso, isso. Boa. Continue atirar. Continue atirar. Continue atirar. Boa. Vamos pro outro lado, cara. Já que o bicho tá ali. E é bem tenso esse jogo, cara. Porque você pode morrer a qualquer segundo. Ah, certo. Bora, Dutch. Opa, tem um baúzinho aqui, hein. Uh, dinheiro. Ah. Cara. Aqui, ó. Ó, cheguei. Cheguei na parte. Cheguei na parte. Cheguei na parte. Muito bom, muito bom. Burr. Cara, seguinte. Pá. Vamos cavar aqui, né, pô. Não tem por que eu ir pelo caminho perigoso. Pronto, garoto. Agora, ó. Fire in the hole. Fire. Tá aquele buraquinho ali. Vai ser difícil, hein. Fire in the hole. Fire in the hole. Uh. Fire in the hole. Fire in the hole. Pronto, ó. Nossa, explodiu o bichinho. Uh. Ai, caramba. Coma chumbo, caranguejo. Coma chumbo, seu caranguejinho. Sou. Uh. Coma chumbo, caranguejo. Sou garoto. Isso, sou garoto. Roda. Isso, sou garoto. Roda. Boa. Agora vamos entrar aqui pra ver o que tem. Go home. Muito bom. Missão completa. Parece que as coisas não foram como esperado lá. Ah. Eu achei que... Eu achei que foi um asterite. Essas coisas tentaram me comer. Bem, eu acho que... Usando o corn-based plastic. Ah. Eu acho que usar... Usar o plástico baseado em... Em... Em milho não foi uma boa ideia. Então. Qual que é a solução? Ah. Essa missão não... A missão não mudou. Só ficou um pouquinho mais difícil. Olha pelo lado positivo. Essas cavernas vão chegar até... Até bem embaixo. Embaixo bastante pra plantar uma bomba sem... A broca. Ah. Ei, nosso... Nosso equipamento é inútil, então? Sim. Mas ninguém... A terra vai destruir. Nossa. O nosso equipamento de mineração foi destruído pelas criaturas. Puta que pariu. Ah. Eu achei algum ouro. Eu achei ouro. Você pode trocar o ouro por DNA. Pro esquadrão. Blá, blá, blá. Ah. Eu achei que eu... Eu achei que a missão era... Era custeada pelo governo. O governo tirou nossos fundos. Não é? Mil anos? Então o governo foda-se. A gente não vai estar vivo mesmo. Então... I can find, tune your gear. É. Certo. Pra pegar dinheiro, pra pegar o equipamento. Ah. Vamos lá. What about gold? Trade gold for DNA. Ah. I have to play... Ah. Bora. Bora. Capitão. Meu nome é doutor Emaniele Rainbow. Por now. Ah. Meu paciente. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tchau. Vamos lá. Agora eu tenho ouro. Eu tenho ouro, rapaz. Eu tenho ouro. Então eu vou comprar o... Eu vou comprar o Prince. Shotgun e RPG. Uh. Eu gosto... Parece ser bom esse Prince, hein, cara. Ah. Steve. Prince. Shotgun e RPG. Deixa eu ver. Shotgun e drone. Detonator. RPG. Assault. Eu tô tentando ver algum... Algum personagem com... Alguma coisa que parece ser bom, cara. Hive bomb. Flamer. Uou. Calma aí. Flamer e... Hive bomb. Cara, é isso. É esse personagem, cara. Ó. Só que eu não posso atirar. Eu não posso atirar pra cima com eles. Que é o problema. Assault MG. Ah. Weapon. Bistow. Não. Piquex. Dá pra você testar o personagem aqui. Round Slam. Oh. Não, não, não. Não gostei, não. Olha só, rapaz. Heavy MG e RPG, cara. Cara, eu gostei. Gostei, gostei, gostei. Gostei do Blaine. Eu vou comprar o Blaine com... Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Vamos pra missão, rapaz. Vamos pra missão. Eu vou com esse e o Doc. Bora. Bora, doutor. Doutor, eu não me engano. Meu coração não é corintiano. Porque eu não ligo pra futebol. Opa, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho de joias. Aqui em de... Ó, cuidado. Cuidado aqui. Esse jogo você tem que ir com bastante cuidado, cara. Não tem como você ir rushando. Eu acho que não, pelo menos, cara. Ah. Cara, tem o doutor. O doutor. Doutor, rapaz. Doutor. Olha, tem uma coisa ali. Zoar. Ah, matei, matei. Pega cuidado com os espetos no teto, cara. Eles são... Oh! Morsiguinho! Morsiguinho! Sai fora! Bora! Cara, toca pro doutor! Nossa, doutor! Aí você fez merda, doutor. Ó, doutor! Ó, doutor! Ó, doutorzinho! Ah, eu vou tentar vir pra cá. Ó, tem um morceguinho! Não, droga, 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 droga. Ó, o carinha morreu! Ó, o carinha morreu! O carinha morreu! O meu doutor morreu, cara. Mas que droga! O doutor rodou. Ó, agora eu não tenho mais... Eu não tenho mais minha... Nossa, velho! Ah! E o doutor morreu, cara! Puta! Ah, morceguinho! Cara, como que eu vou chegar a esse daqui? Esse daqui não... Esse daqui é o médico! Ui! Se eu não conseguir nem com o personagem que tinha granada, tinha... Cara, como que eu vou... Eu preciso ir pra lá. Pra lá tem uma passagem. Morreu! É, pra lá tem uma passagem, cara. Então não é fechadão. Fechadão! Só que eu vou ter que passar por tudo agora, ó. Ô, morceguinho! Morceguinho, morceguinho, morceguinho. Cara, tem muito bicho aqui. Isso! Tem muito bicho aqui, cara. Vem, vem! Toma! Toma tiro! Coma chumbo! Do médico! Médico! Vai! Eu pareço... Eu pareço defunto. E esse foi... Esse foi... Esse foi... Esse jogo é bem legal, cara. Esse foi o... O... Como é que é o nome? Super Fluos! E... Ele tá na Steam, cara. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente! E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau! 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 Obrigado.